Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro, a minha cidade e um novo hotel cinco estrelas de frente para o mar. Eu não podia deixar de mostrar para vocês essa novidade, né? Sejam bem-vindos ao Fairmont, Rio de Janeiro, Copacabana! Neste vídeo que eu gravei no mês de março, eu vou mostrar para vocês o Fairmont, Rio de Janeiro, Copacabana, o primeiro hotel no Brasil e na América do Sul da marca de origem canadense Fairmont, que pertence ao grupo francês Accor. Ele fica no posto 6 da Praia de Copacabana e ocupa o icônico prédio inaugurado em 1980 que já abrigou, no passado, os hotéis Rio Palace e Sofitel. Com o projeto da arquiteta paulista Patrícia Anastasiades, os ambientes internos do Fairmont têm inspiração no glamour do Rio de Janeiro dos anos 50. A gente pode ver isso nos móveis de design, na cartela de cores em tons pastel, no paisagismo repleto de folhagens da Mata Atlântica, tudo de muito bom gosto e bem carioca. Então, vamos conhecer o Fairmont Rio? Essa aqui é a minha suíte, 1301. Ela é chamada de suíte signature, ela tem 190 metros quadrados. É a suíte presidencial do hotel e tem muita coisa para eu explorar e mostrar para vocês. Esse é o hall de entrada. E, aliás, quantas entradas, né? Tem várias portas por aqui. E é por essa que a gente vai começar. Aqui fica o primeiro quarto da suíte. Pessoal, esse é o quarto de hóspedes, tá? Não é o meu ainda. Olha lá, tem duas varandas com vista para o mar. Eu estou adorando essa decoração. Esses dois painéis na cabeceira da cama, com essa madeira, esses espelhos... É bem anos 50, né? Vamos lá conferir o banheiro? O banheiro do meu hóspede, né? Desse de lado de cá fica o chuveiro. Lindo, né? Bom, se o quarto de hóspedes é assim, eu quero logo conhecer o meu. Vamos lá dar uma olhada? Mas antes do quarto, olha essa sala de estar. Também um apartamento de 190 metros quadrados. Tinha que ter uma sala dessas, né? Fermont, vocês estão de parabéns. Eu estou adorando tudo. Eu vou passar um bom tempo nessa suíte antes de conhecer o resto do hotel. Olha quanta coisa linda eles prepararam para a minha chegada. Ah, que querido! O cartão é do Neto Moreira, gerente-geral, me desejando as boas-vindas ao hotel. Muito obrigado, Neto. Olha só, um espumante bruto do hotel. E que rótulo lindo, com as ondas do calçadão de Copacabana, que, aliás, está bem aqui na frente, né? E com esse espumante aqui eu vou fazer uma mimosa para mim, com certeza. Mas, antes disso, espera aí que eu estou vendo que tem mais coisa para lá. Tem uma sala de jantar. Olha que interessante esse painel em curva da sala. E reparem no seguinte, que aqui na sala de jantar também tem varanda. Eu amei essas poltronas. É o tipo da poltrona que eu teria facilmente na minha casa. Aliás, tem vários objetos e grande parte desse imobiliário, para não falar que tudo isso eu teria na minha casa. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Esse é um design de Sérgio Rodrigues, gente. Um dos maiores designers brasileiros. Tem uma copa de apoio. Vou passar pela copa de apoio da suíte. Geralmente, eles fazem essas copas de apoio nas suítes presenciais dos hotéis, porque elas são muito utilizadas para eventos, para receber as pessoas. E é claro que não podia faltar uma aqui no fermo, né? Vou voltar por aqui. Ah, não, espera aí antes disso. Tem um lavabo aqui também. Um lavabo só para você receber as visitas. Bom, estou voltando pelo mesmo hall de entrada, né? Linda essa escultura. E para lá, finalmente, eu chego no meu quarto. Bom, de cara, não tem nada mais bonito que isso, né? Essa vista para a praia. Que espetáculo! E agora vamos ao quarto. Está aí o meu quarto. Oba! Mais presente! Olha essas fitinhas do Fairmont, das mais diferentes cores. Que linda essa bolsa de praia. Adorei, vou usar. E vou usar bastante. Ih, gente, tem coisa dentro. Veio com presente dentro. Um difusor de ambiente com a marca do Fairmont. Que embalagem linda! Etiqueta de bagagem. Porta-cartões de couro também, do Fairmont. Um caderno de anotação para o Fairmont. Adorei! Essas luminárias são superbonitas, né? E tem mais um detalhe. Essa luz de leitura do lado da cama. Parece até luz de leitura de avião, né? Estou me sentindo na primeira classe nessa suíte. Superbonito! Os tons que eles escolheram, é tudo bem chique e bem contemporâneo. Bastante clean também. Isso me agrada muito. Esse cinza claro, esse tom de areia aqui do sofá. Repara nisso. Esse painel de madeira clara com essas duas obras de arte na parede também. Eu estou adorando essa suíte. Eu moraria aqui facilmente. Aliás, quem não moraria aqui, né? Sem falar que a gente está em frente à Avenida Atlântica, uma das avenidas mais movimentadas da zona sul do Rio. E a gente não escuta um barulho da rua. Eles colocaram portas que isolam completamente o ruído. Mas eu quero mesmo é ouvir o barulho da rua e quero ir lá fora conferir essa vista. Copacabana é considerada uma das praias mais bonitas do mundo justamente por causa dessa curva que ela faz. E esse é o ponto perfeito para a gente observar isso. A gente está bem no Posto 6. Aqui do meu lado direito, o Forte Copacabana. Ao fundo, o Pão de Açúcar. Que lugar lindo! Estão preparados? Olha só o meu banheiro! Olha o difusor de ambiente. É super cheiroso. Eu estou sentindo ele daqui. É o mesmo que eu ganhei. Vamos explorar os aménites? Antes disso, vou mostrar para vocês. Puxando essa banqueta, esse espaço se transforma em uma penteadeira. O que tem por aqui? Ah, são porta-joias. Vamos conferir os aménites. São todos da marca nova-iorquina Le Labo. Essa marca é maravilhosa. Kit dental. Lixa. Toca de banho. Cotonete. Lencinho para tirar a maquiagem. E aqui? Não! Não! Estou chocado com isso! Aménites de toalete. Le Labo com o meu nome, personalizado para mim. Gente, isso é demais! Eu não estou acreditando nisso! Olha aqui! Body lotion, creme hidratante, Jaime Drummond, Le Labo, gel douche, condicionador e shampoo. Só falta aqueles do box também estarem com o meu nome. É inacreditável! Olha aqui! Estão todos com o meu nome, gente! Eu estou me sentindo muito chique! Produtos Le Labo personalizados. E desse lado, um kit de barbear e uma bucha vegetal. O espelho de aumento segue a mesma linha dos misturadores. Ele é um tom de dourado para combinar com essas torneiras de cobre. Todos os metais do banho são de cobre. Reparem! Os puxadores, os misturadores, o chuveiro, tudo em metal cobreado. E eu gosto muito dessa bandeja de madeira para apoiar os aménites durante o banho. Eu vim contando agora, do meu quarto para a sala, da sala de estar para a sala de jantar. Depois, para o quarto de hóspedes, tem ao todo sete varandas com vista para o mar nessa suíte. Eu acho que é a suíte com o maior número de varandas em que eu já me hospedei na vida. E ainda mais, com essa vista para a Copacabana. Eu estou aqui no hall dos elevadores do 13º andar, que é o andar onde eu estou hospedado. Aliás, que foto linda essa aqui! E eu vou descer para começar a explorar outras áreas do hotel e mostrar para vocês. Esse daqui é o Fairmont Gold Lounge. Um espaço exclusivo para quem fica no 13º andar e hóspedes de outras suítes também. Aliás, foi aqui que eu fiz o meu check-in com essa turma simpaticíssima. Tudo bem, pessoal? Obrigado! Bem-vindo! Obrigado! Eu fiz o meu check-in aqui, só que tem também uma outra área de check-in, uma outra recepção, que é também super bonita, que funciona para todos os hóspedes e eu vou mostrar para vocês logo mais. Existem vários ambientes de estar aqui nesse lounge, algumas mesas montadas com serviço de bar e restaurante. Você pode tanto tomar o café da manhã aqui, como passar para snacks, chá da tarde, para drinks. Um mobiliário também super bonito, bem brasileiro, bem contemporâneo, com esses janelões. Vistaço para a praia de Copacabana. Para lá tem uma varanda e várias obras de arte interessantes por aí. Eu estou chegando no 6º andar, onde fica essa super área de estar, que funciona como lobby do hotel. Porque aqui atrás fica o principal balcão da recepção, onde os hóspedes fazem check-in e check-out. Eu mostrei para vocês o Gold Lounge, onde eu fiz o check-in, mas essa é a principal recepção do hotel. Aqui no 6º andar ficam também as duas piscinas, que eu vou mostrar para vocês amanhã. A academia, o spa e o bar Spirit Coppa, que é para onde eu vou agora. Olha, de cara, eu estou encantado pela decoração desse bar, esse paisagismo com essas plantas penduradas, plantas nas estantes. Que ambiente interessante e bem carioca, né? Porque a gente está num lugar com janelas que dão para a praia de Copacabana. Ficou realmente incrível, olha só! Meu primeiro dia aqui já começou bem, né? Gente, eu quero apresentar a vocês a Mari Buriti, que é chefe de bares. Tudo bem, Mari? E é ela que vai preparar um coquetel especial para vocês que acompanham o Carioca no Mundo. Esse coquetel foi inspirado na Panair, que é uma companhia aérea que ela evidentemente não viu, porque é uma companhia aérea que estava em operação entre 29 e 65 e nem eu era nascido. Você é muito menos, né? É, eu nasci só 20 anos depois. Mesmo assim, olha que coquetel bacana que a gente vai experimentar. Esse coquetel se chama Charme no Céu, que era o apelido da Panair no Brasil. Ele vai com gin com fat wash de azeite, rum com wasabi, vermute seco com chissot, orange bitter e um pouco de sal. E ele é servido numa taça coupé com picles de uva verde. Um brinde a todos vocês, a quem já voou de Panair, né Mari? E a nós que nunca voamos também. Cheers! Saúde! Saúde! Amei! Já anoiteceu e o espírito Copa também tem essa área junto à piscina. E é aqui que eu vou jantar. Tudo bem? Esse aqui é o nosso famoso croquete de costela do papo, delicioso camarão Thai, com legumes, berinjela, pimentão e quiabo. Hum, hum! Aqui temos a pizza marguerita e o interessante dela é que o queijo é extraído da castanha. Então, é uma pizza vegana e aqui nós temos o tiradito de peixe parvo, que leva azeite gelado com pimenta biquinho e alcaparras fritas. Gente, eu estou curioso para eu experimentar esse tiradito, porque só a apresentação desse prato... Isso que já é uma obra de arte, né? É um espetáculo! Eu estou de volta ao meu apartamento e lembra que mais cedo eu mostrei para vocês o quarto de hóspedes aqui da suíte? Pois é, hoje à noite eu tenho dois hóspedes aqui comigo. Vamos até lá para vocês verem quem vai passar a noite aqui. Olha aí, pessoal! Marcelo Camacho, editor-chefe do canal, que veio me ajudar a filmar hoje à noite. E aqui, nessa caminha linda, o Antônio, o cachorro do Marcelo. Oi, Antônio! Antônio, que cama legal essa, Antônio! Antônio, você tem uma cama do Fairmont! Olha só! E esse comedor legal! Antônio, você é muito chique, né? Muito chique, Antônio! Você tem certeza que você vai dormir aqui no quarto do Marcelo? Você não quer ver o meu quarto, não? Quer ir comigo? É muito fofo, né? O Antônio já está lá na cama dele, né? Aliás, ele não está, não. Ele veio aqui me ver. Fala, Antônio! Você vem aqui conferir se minha cama está pronta, né? Tudo pronto. Olha, os travesseiros já estão alinhados, prontinhos para eu deitar. E eu estou vendo que tem uma caixinha de madeira aqui do lado. O que é isso? Que lindo! Chocolate de boa noite. Bom, pessoal, eu vou dormir agora e amanhã eu volto com vocês. E eu acordei cedo, hein? Só para ver e filmar o nascer do sol em Copacabana para vocês. Que espetáculo da natureza é esse? Bom, e já está na hora de começar o dia. Está aí o café da manhã montado na varanda. Café, leite, suco de melancia, suco de laranja, frutas frescas, prato de frio, cereais, iogurte, cesta de pães... Tudo isso com esse cenário maravilhoso ao fundo. Eu mesmo vou preparar a mimosa hoje de manhã para vocês. com o espumante do Fairmont. Opa! Opa! Com barulho tudo, hein? Esse daqui está mimosa com cara de festa! Está aí a nossa mimosa! Um brinde a todos vocês que acompanham o Carioca no Mundo. A minha cidade hoje amanheceu ensolarada para vocês. Cheers! E que tal a gente terminar esse café da manhã vendo o Fairmont e o Posto 6 de Copacabana do Alto? Vamos voar? Vamos voar? Tchau! 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 Bom, a academia já está paga e é hora de eu finalmente mostrar a piscina do Fairmont para vocês, que é simplesmente debruçada sobre o mar. Olha isso! Eu acabei de pedir um coco. E olha como eles servem. Olha o charme disso, com a marca do Fairmont pirografada no próprio coco. Ah, mas tem mais um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês também. Estão vendo o cardápio? Ele é emborrachado justamente para você poder ler dentro da piscina e escolher o seu pedido sem sair da água. Mas eu vou contar para vocês um segredo. Essa não é a única piscina do hotel. Foi a grande sacada dos arquitetos na década de 70, quando eles fizeram o projeto desse prédio. Eles construíram uma piscina de frente para o mar, que bate sol durante a manhã, e uma outra lá atrás, que bate sol à tarde. Já, já, a gente vai até lá conferir. Esse ponto do calçadão, bem em frente ao hotel, no posto 6, é um dos mais interessantes de Copacabana. Bem aqui na minha frente, tem a estátua de Dorival Caymmi, o grande compositor baiano. Tem várias pessoas praticando esporte. Eu estou vendo gente fazendo natação, stand-up. Logo ao lado, uma colônia de pescadores. Mais à frente, a estátua de Carlos Drummond de Andrade, que eu vou até lá para matar a curiosidade de vocês, se eu sou ou não parente dele, né? Tem muita gente me perguntando isso aqui no canal. E aqui fica o serviço de praia para os hóspedes do Fermon, com espreguiçadeiras, toalhas, água mineral. Toda a estrutura para quem está hospedado no hotel. Olha ele aqui, Carlos Drummond de Andrade, nosso mais famoso poeta. Eu sou o carioca no mundo. Ele é poeta, tá, gente? Eu sou o youtuber. Essa é a única relação que nós temos entre nós, no nome. Dos 375 apartamentos do Fermon, 68 são suítes. Uma delas, vocês já viram que é a minha, né? Eu pedi para conhecer uma outra suíte, que é uma 1-bedroom suíte, aqui no 11º andar. É a 1103, com 70 metros quadrados. Vamos dar uma volta para conhecer? Um lavabo, a sala de estar. Ficou charme essa sala, né? Com esse tapete com tons de vermelho e azul claro. Lá fora, uma varanda, com vistaço. Bem parecida com a vista da minha suíte, né? E aqui fica o quarto. Ah, ela é diferente, com essa cabeceira com um tom de azul esverdeado e uma outra varanda. Vamos até lá conferir o banheiro? A banheira e o chuveiro. Ah, os amantes também são da Lelabor, só que lamento muito. Esses não são Jai Me Drummond, tá? Jai Me Drummond é personalizado só na minha suíte. Gostei! Adorei a palheta de cores, um verde, vermelho, um toque de azul claro. Ficou bem charmoso, né? Como eu acordei cedo, já estou morrendo de fome e o almoço vai ser aqui na varanda do Marini Resto, que privilegia ingredientes frescos de produtores locais e propõe pratos que integram o restaurante com a natureza à nossa volta. Acho que vocês vão ficar com água na boca! Vou começar com esse prato de ostras, camarões e mexilhões servidos com espuma de coco. Que coisa mais linda! Agora são os pratos quentes. Palmito grelhado, cavaquinha com emulsão de limão siciliano e beterraba assada com catupiry e mel. Tudo uma delícia! E que tal essa sobremesa? Uma sopa de frutas vermelhas com algodão doce de graviola. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a piscina que fica na parte de trás do hotel, que bate sol na parte da tarde. Tá ela aqui, bem na minha frente. Só que quando eu cheguei aqui, eu descobri mais um segredo. Ao lado da piscina fica a Horta Orgânica, de onde eles tiram os temperos utilizados na cozinha do restaurante. Olha que legal! Aqui perto da piscina fica o spa Willow Stream, com 400 metros quadrados e cinco salas de tratamento com foco em cinco elementos. Terra, fogo, água, ar e madeira. Essa aqui é a Dominique, minha terapeuta de hoje e eu vou contar pra vocês. Eu vou fazer um tratamento de seis horas de duração aqui no spa. e falar que tal. Como é que é mesmo o nome do tratamento? Ocean Journey é um tratamento bem hidratante, o foco é o coco e esse tratamento ele tem seis etapas. A gente inicia, você vai chegar, a gente vai estar fazendo uns falda-pés. Aí depois desse, a gente vai estar fazendo uma historiação corporal com um coco, um pouco ralado e com um óleo de coco, que é extremamente hidratante. Trabalha o sistema imunológico, várias ações benéficas para o corpo como um todo. Em seguida, a gente vai fazer uma máscara corporal em base de coco, com a base de coco. Aí você vai ficar uns minutinhos com a base, ele normalmente deixa de 15 a 20 minutos. E aí a gente entra na quarta etapa, que é o banho de imersão com um beite de coco. Em seguida, após a imersão, a gente vai estar fazendo uma massagem, que é uma massagem com os movimentos do oceano, uma massagem com movimentos longos. Aí a gente vai finalizar com uma máscara facial, a base de vitamina E, que deixa a pele bem luminosa, bem clara, dá um variamento também. Pessoal, deixem um like aí no vídeo do Ferrum do Rio de Janeiro Copacabana, porque só com essa explicação do tratamento que eu vou fazer com a Dominique agora, a gente merece seis likes. Um like para cada hora de tratamento. Rapidamente, o fim de tarde vira uma bela noite de lua cheia sobre o oceano Atlântico e já está na hora do jantar. Essa é a minha última noite aqui e eu fiz uma reserva para jantar no Marine Restore. Mais cedo, eu almocei na varanda do Marine Restore, e essa aqui é a parte interna do restaurante, com uma decoração que eu adorei. Super elegante e, ao mesmo tempo, descontraída e alto astral. Bem carioca mesmo. Um dos destaques aqui é a cozinha aberta, equipada com dois fornos a carvão da marca espanhola Jósper, que grelham e defumam os alimentos. É alta tecnologia gastronômica, gente! Olha aí, alguém escolheu aquela mesma cavaquinha grelhada que eu pedi no almoço. E esse polvo que também está saindo do Jósper? Que maravilha! Mas, como eu já comi frutos do mar hoje à tarde, vou provar agora os pratos da seleção do cardápio chamada de terra. De entrada, essa abobrinha grelhada com fonduta de queijo da Serra da Canastra. Enquanto eu espero que ela esfrie um pouco, uma taça de vinho. Vocês sabem que eu amo o Sauvignon Blanc neozelandês, né? Só que esse daqui é o meu vinho nacional favorito. É o Villa Franchone Sauvignon Blanc, produzido em Santa Catarina. Saúde! Na sequência, um galeto caipira com molho de tomate e queijo da Serra da Canastra, acompanhado de arroz com castanhas do Pará. Gente, esse é o galeto mais incrementado que eu já experimentei na vida, né? Tô curioso pra experimentar esse molho de tomate com queijo da Serra da Canastra. Um vinho tinto agora, um Routini Cabernet Malbec da Argentina, perfeito para acompanhar o próximo prato. Uma fraldinha angus com molho vinagrete de carne, com purê de cenoura assada no jósper e farofa de banana com pancheta artesanal. Tô curioso pra experimentar essa fraldinha. Eu vou experimentá-la sem nada primeiro. Maravilhosa! Maravilhosa! Olha, esse purê de cenoura passa a coloração mais escura em função do carvão que eu realmente nunca tinha visto. Hum, que delícia! Que sabor mais interessante! Ele fica leve, ele fica mais salgado. Geralmente, o purê de cenoura é adocicado e esse é salgado. Eu adorei! E, para terminar, um fondant de chocolate com calda de chocolate belga quente. Alguém servido? Chegou a hora de eu me despedir do Fairmont, Rio de Janeiro, Copacabana. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!